Fala pessoal do Canaltech! Estamos aqui com o Xiaomi Mi 5, que fomos buscar lá em Taipei. Sim, esse aparelho não está sendo vendido por aqui ainda, mas já temos ele aqui em nossas mãos. E vamos agora fazer o unboxing deste aparelho poderoso da Xiaomi, com uma caixa bem apertada aqui. É, há uma dificuldade para ele sair, então vamos lá! Muito bem, temos aqui logo de cara o Xiaomi Mi 5. Um aparelho com as bordas extremamente estreitas da tela, então é praticamente só corpo e tela, praticamente sem laterais. Então temos aqui a bela tela do aparelho e atrás temos praticamente um Galaxy S7 colado. É muito parecido o design, se vocês olharem com atenção vão perceber que essas bordas são muito, muito parecidas com a S7 Edge, ou então com a S7 normal na sua traseira. E na frente é a identidade da Xiaomi, é um mix de vários aparelhos num solo design. Por dentro nós temos um aparelho bem potente, tem Snapdragon 820, com CPU Dual Core de 1.8 GHz e o núcleo de economia de 1.3 GHz mais ou menos. E a GPU Adreno 530, e tem versões de 3 e 4 GB de RAM, é bastante coisa. Prando aqui atrás nós temos uma câmera discreta, mais de 16 megapixels, com estabilização ótica, e aqui na frente uma de 4 megapixels, apenas uma câmera de selfie normal. E aqui embaixo temos leitura de digital, escondida aqui no botão Home dele. E você não precisa apertar o botão, se você só te tocar no Home ele já funciona, então um toquinho ele já volta para a tela inicial. Vocês devem contar pra gente aí nos comentários agora que estão vendo esse vídeo, o que vocês querem ver desse aparelho. Isso, se você deixar a sua pergunta sobre o Mi 5, a gente vai incluir isso na análise final dele. Então aproveita que a gente vai dar essa semana de testes aqui com ele na redação, deixe seus comentários e pergunte pra gente, o que você quer saber desse aparelho que ainda não está sendo vendido aqui no Brasil, mas que é um top de linha com preço relativamente acessível, se você importar ele, é claro. Xiaomi Mi 5 pra vocês, e vamos terminar de ver a caixa antes de fechar esse unboxing. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Tínhamos uma caixa muito bonita que desmantelou-se, e temos aqui um cabo USB, mais nada embaixo, e um carregador. Muito bem, vamos para o carregador e para o cabo USB. Pra vocês que já conhecem bem, carregador com cabo destacável, porém o único cabo USB tipo C que provavelmente vai ter na sua casa. Então sim, para quem gosta de USB tipo C, esse é um dos primeiros aparelhos que de fato adotou o padrão. Então, temos aqui um carregador reversível, de alta velocidade, e que já vem junto com essa tomada estranha que a gente comprou fora. E nada demais na caixa, só o manual dele mesmo. Conta pra gente nos comentários, já sabe. Estamos em análise com o Mi 5, o que você quer saber dele? Se inscreva e até a análise. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho